xalão amados olha quem tá aqui novamente isso irmão Raul o careca ó teve gente me mandou mensagem dizendo irmão que isso para de se menosprezar você não tá careca não tô olha isso pessoal ó a iluminação até reflete de tão pouca que tá a telha aqui amados tô aqui vim aqui mais uma vez para passar para vocês mais mais uma vez repete repete né vim aqui mais uma vez para trazer a vocês a palavra da semana do nosso ministério nosso site se você tá assistindo esse essa essa mensagem direto no youtube se você tá não entrou ainda no nosso site visita lá nascido de novo ponto org tá ali você vai encontrar estudos bíblicos esboços de pregação você vai encontrar muito material sobre a palavra de Deus estudos teológicos tudo sobre apologética tudo sobre batalha espiritual vale a pena você 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 dá uma olhada vale a pena você você visitar hoje hoje nós vamos estudar o chamado trocadilho gospel ou até trocadilho até ditado popular né uma uma coisa que as pessoas se orgulham se orgulham em em falar se orgulham em bom nós vamos falar daquela história do ver pra crê tá nós vamos ver a história de um dos discípulos do senhor um dos que andou com cristo já imaginou você andar com cristo você tá lá você a presenciar multiplicação de pães e peixes você você presenciar pesca maravilhosa o cego enxergar paralítico andar você já imaginaram já imaginaram você está no lugar onde você pode sentar ao lado de jesus e conversar com ele amados tomé tinha essa tinha esse privilégio estar do lado do nosso salvador estar do lado do nosso eterno do nosso filho de deus do nosso caminho da nossa verdade da nossa vida então nós vamos entender um pouco do que ocorreu com tomé certo nós vamos lá para o evangelho de joão capítulo 20 versículo 24 e 25 tá eu vou ler aqui tá talvez a minha tradução ela tem algumas diferenças da sua tradução tá mas se você prestar atenção nas palavras que estão aqui colocar a prova da sua bíblia você vai ver que o que está escrito aqui ela tem o mesmo significado exatamente o mesmo que está na sua tradução a diferença que eu estou usando uma tradução olha para vocês saberem qual tradução eu tô usando essa daqui ó bíblia a mensagem tá é uma tradução que eu me apaixonei porque ela explica ela fala da forma como tem que dizer com uma linguagem moderna mas preservando aquilo que a palavra de deus que é transmitir ou seja a mensagem bíblica transmitida com uma linguagem moderna mas real amados então não é para já teve irmãos que já mandaram e-mail irmão você tá fazendo propaganda da bíblia lá da editora vida eu nem tinha lembrado que editora que ela irmãos eu não faço propaganda aqui nosso site não vive de propaganda o que eu estou fazendo aqui apenas é falando para os irmãos que nós temos um recurso a mais no estudo da palavra uma coisa que vai nos ajudar a entender a palavra do senhor amém então vamos lá evangelho de joão capítulo 20 versículo 24 ao 25 vamos ler tomé também conhecido como gêmeo um dos doze não estava com eles quando jesus apareceu os outros discípulos contaram a ele nós vimos o senhor mas ele disse a não ser que eu veja os buracos dos cravos em suas mãos coloque o dedo neles e toque o seu lado não vou acreditar vamos para a primeira parte jesus apareceu para os discípulos a primeira vez tomé não estava lá agora a gente será que alguém já parou para pensar por que tomé não estava lá amados tomé andava ao lado do senhor tomé acompanhava o senhor jesus tomé tomé estava junto ele viu quando o senhor cuspiu no chão fez lama e passou nos olhos do cego e esse cego passou a ver ele viu quando abriram o telhado da casa e passaram o paralítico na cama ele presenciou tudo isso então imagina o que ele sentiu quando ele viu os próprios judeus o dito povo de deus o dito povo de deus traia cristo que não foi só só ajudas não tá não foi apenas ajudas o povo todo traiu eles preferiram um bandido que hoje os filmes modernos colocam o barrabás como um herói como um rebelde como um revolucionário chego evara da terra do zelim não ele era um ladrão roubava então os próprios homens também que eram sacerdotes da época os fariseus o que que eles fizeram eles quiseram liberar seu status quo falaram o que tirar minha renda lá daquelas casas de banho tirar minha renda das coisas que eu vendo no templo a que farroupilha é ruim hein amados tomé presenciou todo esse mal jesus ser açoitado jesus ser envergonhado o povo pedir para jesus ser crucificado porque não se iludam amados ele ele presenciou tudo aquilo então imagina o que ele sentia no coração dele ele amava a cristo eles passaram muito tempo juntos vocês já imaginou que pode ter como foi isso para ele ele amava o senhor jesus aí ele viu jesus passar por tudo aquilo sabe ao invés dele estar lá em comunhão onde um irmão ia apoiar o outro onde um irmão ia cuidar do outro ele preferiu ficar sozinho remoendo aquilo sentindo aquilo dentro dele coloque-se no lugar de tomé como você agiria ele esqueceu daquilo que está lá no salmo 133 vamos ler vamos ler salmo 133 como é bom e agradável viverem unidos os irmãos é como o óleo precioso sobre a cabeça o qual desce para a barba a barba de arão e desce para a gola de suas vestes é como o orvalho de irmão que desce sobre os montes de sião ali ordena o senhor a sua bênção e a vida para sempre amados ele não se ateve a isso viver em união com os irmãos ele preferiu guardar para si ele preferiu sofrer sozinho ele preferiu sangrar em silêncio e sozinho e também sabe irmãos a gente não a gente não pode julgar porque você vê uma pessoa que você ama morrer agonizando sem poder respirar em cima de uma cruz nu açoitado sabe eu não estou falando então ele não quis ter comunhão com os irmãos eu não estou falando aquelas histórias de placa de igreja aquelas historinhas de coleira de pastor que você tem que estar sob a cobertura desse ministério se você sair isso daí é CNPJ isso daí é meio de vida isso daí é história tá bem o que une a igreja de Cristo é amor é o amor que você tem a Cristo você está nós estamos sobre a cobertura de Cristo quem está sobre a cobertura é gado a gente não está a gente está sobre a cobertura do Espírito Santo de Deus de Jesus que morreu na cruz por nós pastor nenhum morreu por você na cruz amém só que nós precisamos sim estar em comunhão numa igreja não estou falando que não irmãos tá a gente tem só que se eu for na igreja hoje na igreja amanhã contanto que essa igreja pregue aquilo que está na Bíblia glória a Deus faço parte do reino faço parte do corpo de Cristo lógico você estar perto de quem te conhece é muito melhor amém mas temos que tomar cuidado para que isso não vire julgo que é exatamente o que os fariseus aqui da época fizeram colocaram o povo sobre julgo quando Jesus chegou eles falaram peraí já pensou eu e minha família ter que arrumar emprego aqui é a mesma coisa hoje esses pastores ficam batendo muito cobertura você tem que estar ligado é só aqui você vai fazendo o seu que você tem que pedir pastor meu isso daí quando o véu rasgou Jesus morreu foi tudo embora essa figura era do Velho Testamento mas vamos voltar aqui para o Tomé o nosso querido Tomé sabe além dele viver esse mal Tomé viu também o erro não só no povo mas junto aos discípulos mesmo de Cristo o que ele viu amados primeiro ele viu Pedro negar Jesus três vezes antes do Galo antes do Galo cantar Jesus falou você vai me negar e Pedro negou uma negou duas negou três o Galo cantou a segunda vez ele lembrou e ele se arrependeu ele viu Pedro negar Jesus ele estava perto não pense que Pedro estava sozinho não eles não estavam um do lado do outro mas eles estavam ali no meio da multidão então estava um fitando o que o outro está fazendo de olho no Senhor então ele viu pior Judas Iscariotes vamos em Lucas 22 1 a 6 está aqui estava pois perto da festa dos pães asmos chamada de Páscoa e os principais dos sacerdotes e os escribas andavam procurando como matariam Jesus porque temiam o povo entrou porém Satanás em Judas que tinha por sobrenome Iscariotes o qual era do número dos doze e foi e falou com os principais dos sacerdotes e com os capitães de como Lú entregaria os quais alegaram e convieram em lhe dar dinheiro e ele concordou e buscava oportunidade para Lú entregar sem alvoroço Tomé viu isso poxa Judas o cara o cara que ficava com a bolsa que cuidava da grana o tesoureiro da igreja meu vendeu Jesus por 30 moedas de prata dinheiro que fosse mas ele traiu Jesus por dinheiro imagina Tomé ver isso você como ficaria como a gente fica quando a gente vê coisa errada na igreja é motivo para você se fechar ou não é motivo para você desanimar ou não Tomé estava assim Tomé também lembrou quem é que estava com ele ele falou quer saber de uma coisa se Judas fez isso se Pedro negou imagina os outros olha lá o Matheus era um cobrador de impostos olha lá vai lá Mateus 9,9 você vai ver isso Mateus era cobrador de impostos sabe Tomé chegou ao cúmulo de não crer de falar eu só acredito se eu ver eu só acredito se eu ver se eu não ver não ver churumela não me veia com churumelas tá que ele falou aqui como nós já lemos mas ele disse a não ser que eu veja os buracos dos cravos em suas mãos e coloque coloque o dedo neles e toque ao seu lado e toque ao seu lado eu não vou acreditar eu ver pra crer meus irmãos ele falou se eu não ver não tem não vem não me vem com churumela nós vemos hoje dentro de igreja cristão virar e falar assim não só acredito vendo Jesus vai salvar meu casamento só acredito vendo ele ele salva primeiro depois eu acredito eu creio nele como eu fazer um voto tá não tô falando voto só de dinheiro não tá eu fazer um voto pra quê primeiro ele me dá depois eu pago pensa que é um mercado que você compra alguma coisa depois você paga comprar prazo tá ligado tá e pensa isso no caso de Tomé meu irmão se ele perdeu ele olhou pro problema ele olhou praquilo que o mundo tava mostrando pra ele ele olhou pra coisa natural ele olhou praquilo que que era derrota ele olhou praquilo que era vergonha praquilo que foi que foi tido que era tido como derrota ele não olhou pras vitórias de Jesus ele não olhou pro pro ganho sabe ele não olhou pra Jesus ele não olhou pros montes porque a Bíblia fala lá no Salmo no Salmo 121 versículos 1 e 2 olha só o que fala eleva os olhos para os montes de onde me virá o socorro meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra amados na Bíblia na Bíblia como no vídeo que eu vi esses dias um pastor muito simplório pregando tá daqui amém tá na Bíblia eu não fui eu que escrevi num papel de pão não fui eu que escrevi num pergaminho com caninha de ouro não tá escrito na palavra de Deus eu elevo meus olhos pro monte o que ele quer dizer eu olho pra cima de onde vem meu socorro meu socorro vem do Senhor vem de Jesus vem de Cristo vem da provisão vem do socorro ele não olhou ele esqueceu de onde vinha o socorro dele então ele preferiu se fechar ele preferiu se transformar numa concha ele preferiu guardar aquela dor pra ele ele preferiu ver pra crer sabe quantas vezes a gente se revolta quantas vezes eu você irmão quantas vezes nós nos revoltamos nós entristecemos nós pensamos Jesus eu queria tanto aquilo Jesus eu queria tanto meu filho perto de mim ele não tá Senhor eu queria tanto tal coisa ele não tá não aconteceu mas amados 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 do meu coração vai acontecer mas no momento certo só que nós temos que crer nós temos que crer nós temos que crer é crer pra ver acontecer é crer é ter fé sabe como dentro da igreja Tomé olhou pra tudo que os seus companheiros fizeram mas amados se nós olharmos pro homem nós vamos ver erros nós vamos ver erros atrás de erros nós vamos ver coisas ruins atrás de coisas ruins amado meu amados meus está escrito Jeremias 17 5 maldito homem confia no homem e faz da carne do seu braço faz da carne do seu braço e aparta o seu coração do Senhor não adianta não é porque o pastor tá lá em cima que ele é perfeito tudo que ele fala em cima daquele altar amado você tem que olhar num lugar é aqui ó ó Bíblia se não tiver de acordo com o que está escrito na Bíblia pode ter rosa pode ter fogueira santa pode ter subir monte plantando bananeira pode ser na igreja quadranga flanga não sei de onde se não tiver aqui se não tiver aqui não me venha com churumé é nisso que nós temos que nos preocupar porque nós precisamos ter fé porque se a gente não tiver o que é fé vamos lá Hebreus 11 1 lembram a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vem e aí podemos ver para crer como você acha que a gente pode se decepcionar em uma determinada situação ai perdi meu emprego ai perdeu um ente querido gente eu não estou menosprezando a dor mas tem gente que se revolta com Deus porque acontece alguma coisa por mais séria que possa parecer mas Deus tem o melhor para você se você perdeu uma ente querida porque isso era o melhor para ela para a pessoa sei que não somos egoístas mas muitas vezes o senhor recolhe ou por amor a nós ou por amor a pessoa Deus tem propósito em tudo e o propósito sempre é bom para nós para a pessoa que faleceu e para todos nós é bom é tudo para o nosso bem perdi o emprego como é que eu vou fazer os heróis da resistência aqui não pode como que eu vou fazer meu Deus do céu perdi o emprego como é que eu vou dar de comer para os meus filhos o senhor vai prover o senhor vai te dar a condição o senhor vai te dar um emprego novo como ele vai te dar um emprego novo melhor do que aquele se você ficar ai não vai dar ai vou passar fome ai vou ter que vender um rim amado você não está deixando Deus te abençoar se você perder o teu emprego tá se você perder o teu emprego eu garanto que o senhor tem uma coisa muito melhor para você mas o que tem que acontecer não vou dizer que você não vai atrás de emprego perdi o emprego Deus tem uma coisa melhor para mim como é que você vai esperar não você vai vai lá vai comprar o 90 mamão vai ver se tem vaga de emprego vai procurar vai entrar na internet mandar cadastrar currículo vai mandar currículo e vai caçar o que fazer mané eu tive tempo na minha vida de passar fome mas tudo que ia aparecer para eu fazer eu fazia já fui comer mamitex gelado e podre eu já comi na minha vida fiquei dia sem pôr nada nada para comer tomando água porque eu não tinha e não vou dizer que eu fui o cara assim é não o espiritual eu também me revoltei também doeu por isso é que eu estou falando quando estou falando isso para vocês porque aconteceu comigo aconteceu comigo eu tinha um quadro no programa de TV aconteceu comigo tenho muito para me curar ainda pelo que eu passei o senhor tem muito a tratar comigo ainda mas glória a Deus está tratando sabe gente não importa a luta que você tem você tem que crer você tem que ter fé porque também vamos voltar em Hebreus 11 de novo sem fé é impossível agradar a Deus pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe que recompensa aqueles que o buscam ele é galardoador dizem algumas traduções galardoador é o que recompensa pessoal está escrito na palavra de Deus se você não crer então você rasga isso aqui ele é galardoador ele é recompensador daqueles que o buscam daqueles que creem amém sabe crer na Bíblia está escrito Marcos 9,23 eu espero que eu siga aquele que crê amado vê aí olha você está vivo você tem saúde você tem emprego você tem o que comer você tem onde dormir pode ser que eu esteja faltando alguma coisa dessa e creia e entregue a Deus creia ajoelho e fale Senhor eu creio em Ti o Senhor é o Senhor da minha vida o Senhor tem mais para mim mostra o que eu tenho que mudar na minha vida porque amados Jesus disse assim olha só João 20 agora nós vamos para o 27 até o versículo 29 João 20 ele voltou-se para Tomé e disse examine as minhas mãos toca do meu lado não seja descrente creia Tomé disse meu Senhor meu Deus Jesus disse você crê porque viu com os próprios olhos bênçãos maiores ainda estão reservadas para que creem sem ver o que você quer abençoado o que você quer qual time você quer participar dos que creem e prosperam dos que creem e são abençoados uma vez um pastor um apóstolo aqui da cidade que eu moro eu estava muito mal ele sentou para conversar comigo ele falou sabe Raul qual que é o problema você é uma pessoa que eu conheço uma pessoa que eu gosto você prega mas você não vive e tem dois tipos de pessoa na igreja aqueles que creem e vivem e aqueles que não creem e veem os outros serem abençoados eu era assim amados hoje não hoje eu creio hoje eu entendo que é um passo de cada vez mas eu creio e sou abençoado então que time você quer estar você quer estar naquela turma que não crê e fica vendo os outros ser abençoados e ainda fica perguntando é por que comigo não que quer que Deus mude que não vai acontecer porque ele é imutado ou você quer estar no time daqueles que creem e são abençoados diga para mim amados olha lá Jesus está colocando aqui para você agora creia em mim creia em ele creia em Jesus tudo é possível ao que creio xalão amados desculpem o vídeo travando desculpem a qualidade do vídeo mas hoje é o que o senhor tem para nós infelizmente infelizmente não felizmente essa qualidade espero que a mensagem se sobressaia a qualidade do vídeo amém agora eu quero orar por vocês tá bem para que vocês venham a crer e não entrem no ver para crer que não entrem naquela de desculpa de arrumar uma desculpa amém vamos lá feche os seus olhos vamos lá Senhor meu Deus meu Pai em nome de Jesus Espírito Santo maravilhoso te agradecemos por essa mensagem te agradecemos por tudo te agradecemos Senhor por nos dar essa oportunidade Senhor em nome de Jesus eu venho pedir para cada pessoa que está assistindo esse vídeo Senhor meu Deus meu Pai em nome de Jesus que essas pessoas venham Senhor que elas venham a entender a entender que elas tem que crer crer para ter o Senhor com elas crer para serem providos por ti que eles venham deixar de ser meros espectadores para viverem o Senhor meu Pai tira toda dureza de coração tira o ver para crer venha limpar teu filho venha trazer um tempo novo na vida dos teus filhos em nome de Jesus Jesus diz está aqui você crer porque viu com os próprios olhos em nome de Jesus Senhor está aqui no versículo 29 então Senhor em nome de Jesus que essas pessoas não que elas creiam sem precisar ver as feridas que elas venham crer no Senhor e não o que o mundo mostra para elas Tomé Tomé olhou para o mundo olhou para a dificuldade para a traição para o homem não que os teus filhos que estão assistindo esse vídeo Senhor venham olhar para ti que os teus filhos meu Pai venham viver o Senhor venham crer no Senhor venham ter fé venham ser abençoados em nome de Jesus em nome de Jesus Amém Amados mais uma vez perdoem a qualidade do vídeo orem para nós para o Senhor nos abençoar para que nós possamos ter condição de comprar equipamento de vídeo bom para o ministério sabe isso é um desejo que Deus está colocando no meu coração mas Ele tem que prover também não estou pedindo nada pelo amor de Deus mas orem querem nos ajudar orem para que esse trabalho não acabe se esse trabalho te ajudou em alguma coisa se serviu para abrir os teus olhos um pouquinho por favor amado ore por nós ore por nós ore por nossas vidas todos nós desse ministério não se esqueça quer ver mais vídeos quer estudos bíblicos esboços de pregação conhecer saber o que é nosso ministério entra lá nascido de novo ponto arc que o Espírito Santo fale muito com vocês através desse ministério que é o melhor presente que Ele deu a mim então que seja o melhor um ótimo presente que Ele venha dar a vocês e eu peço a vocês que vocês venham a crer não precisem passar por problemas como eu passei para aprender que vocês venham a entender por amor e não pela dor xalão 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 amo vocês muito obrigado bye xalão